Ei, espera aí! Você sabia que a Bibi já lançou dois livros? O Novo Mundo e Isolados Enigmas estão disponíveis em todas as livrinhas do Brasil. Mas você também pode comprar pela loja do canal. Lá também tem boneca, camiseta, bolsa e muito mais. E esses são os próximos eventos que a Bibi estará presente. Se você quiser conhecer ela, dar um abraço, tirar uma foto, clica no primeiro link da descrição para mais informações. Tchau! Oi! Gente, aqui é a Bibi. Serão muito bem-vindos a mais um vídeo. E é o seguinte, galera, dessa vez eu vim trazer para vocês mais um Red Wars aqui no canal. Estou junto com o meu amigo Pedro. Oi, galera, beleza? Aqui é o Sr. Pedro. E é o seguinte, galera, hoje nós vamos, mano, a gente vai arregaçar de jogar. Vamos jogar o máximo possível. Então, mano, já deixa o like antes de começar esse vídeo. Se vocês querem que eu traga mais vídeos com o Pedro aqui no canal. E também não se esqueçam, mano, que o canal está chegando a 4 milhões de inscritos. Então vamos mandar para todo mundo. Fala para todo mundo, mano, mano. Agora, pelo amor de Deus, ele, pelo amor de Deus, avisa todo mundo, galera. É isso aí. Vamos entrar na partida e nós já voltamos. Pronto, galera, entramos aqui numa partida. Pedro, a gente já começa assim, mano. Já começa bem com o jogo adiantado para a gente poder fazer as coisas rápidas, entendeu? Boa, Bibi. É, mano. Pedro, você protege a nossa cama então, velho? Mano, eu protejo, meu. Protejo. Mano, por que você compra espada de iron, velho? Você é idiota. Por que que é o problema? Nossa, mano, você tem que comprar uma armadura primeiro, para depois pensar em espada. Ah, entendi. Você não sabe jogar Minecraft, Bibi? Que vergonha, mano. Não, mano, é que eu estou meio que me adaptando ainda, sabe? Não, não tem um que se adaptar, Bibi. É que faz tempo que eu jogo o Bad Wars, velho. Você sabe nem falar, velho. Eu não sei nem o que eu mais jogo, mano. Eu não sei mais do que eu estou jogando nesse canal. Tem vergonha? Tem. Eu também teria de ser você. Sim, mano. Está difícil, eu juro. Não aguento mais. Ó, o cara vai te matar. Hã? Ah, ele está achando que vai me matar. Só isso, né? Que ele está achando, no caso. Olha, 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 Pedro. Olha, 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 olha. Está achando que é alguém, velho. Mata um, mata dois. É assim que eu jogo, tá ligado? Bibi, sabia que eu estou triste com você, vai? Eu também estou triste comigo. Estou desapontada comigo. Fala para a galera que você abandona os amigos. Eu abandona? Abandona. Pedro, só uma coisa, mano. É... Eu não sei o que eu faço agora. Acho que eu vou voltar para a nossa ilha, pá. Já protegi, Bibi. Muito bem, cara. Você quer que eu faça o quê? Parabéns para você? Não. Que você cale a boca mesmo. Nossa, brincadeira, tá, Pedro? Também agora eu vou ruxar. Ruxa, ruxa, então. Ruxa, vai, ruxa. Espera aí, deixa eu deixar tudo aqui na nossa ilha. Vai, escrava. Up o bagulho aí, mano. Não, mano, eu já upei o sharpness, a espada. Ah, meu Deus, você é muito boa. O quê? Ah, mentira. Eu achei que você tinha caído. Ao contrário de você, eu sou bom. É que foi um bloco de lança. Quebrei. Você quebrou já o verde? Ah, é. Vai morrer agora. Morri. Morreu. Mas levei um. E você, fez alguma coisa? Levei o outro. É assim que eu jogo, amigão. Você está achando que é brincadeira? Vai, Bibi, ruxa, mano. Vou ruxar. Deixa eu pegar mais bloco aqui, porque eu estou... Eu estou na escassez, tá ligado? Tá, demorou, mano. Só respeito, tá? Escassez de bloco, tá ligado? Vamos lá. Aqui, 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 aqui. Pronto, vamos lá. O que foi, Pedro? A Bibi fede, mano. Eu fedo? Não é fedo, velho. É fedo, sim. É fedo. Eu fedo. Acabei de tomar a mãe e o moleque fala que é o fedo. Você fede, sim, filho. Não. Bibi, joga o jogo a respeito da jogabilidade. Mano, eu estou um pouquinho triste, velho. Por quê, Bibi? Sei lá, mano. É porque eu estou com fome, tá ligado? Só que eu já comi muito no almoço. Você é gorda, né, mano? Eu não vou comer mais hoje. Entendeu? Beleza, atendi. Mano, tem como você me ajudar aqui? Eu estou ajudando já, mano. Aliás, a gente tem que ir para a ilha do Pinkerson. Ah, vai lá. E do Brankenson. E também do Azulisson. E do Ninguém Te Perguntou Unsons. Olha o Azulisson aqui. Pedro, vem. Não dá, eu estou louco. Nossa! Caraca, sim. Nossa Senhora. Morri. Nossa, Bibi é muito ruim, mano. Foi triste, foi triste na minha morte. Eu concordo. Foi muito triste. Mas enfim. Coloquei Mind Fedcons. Mind o quê? Fedging. Mind Fedzing. Calma aí. Que porra. Poxa, foda-se. Beleza. Vamos lá. Você já upou mais alguma coisa de Dima, mano? Ai. O quê? Eu? Tem um cara aqui, Bibi. Os azuis aqui, ó. Relaxa, eles vão morrer se eles erem. Se eles erem, eles morrem, Senhor Pedro. Ah, você morreu, Pedro. Morri porque eu tomei um dano. Eu to acreditando uma coisa dessa, Pedro. Vai lá e mata, então. Eu vou matar. Eu vou matar e vai ser agora. É o mínimo que você faz mesmo, matar eles. Ele tá achando que vai matar. Ele tá achando que eu não sei jogar esse jogo, mano. Ele tá... Não, Bibi. Mostra pra ele que você é boa. Já mostrei. Já matei, mano. Os dois? Um só, porque eu só vi um. Tem dois, parça. Tô chegando no outro agora. Você viu ele? Eu vi o Niki só. Tá lá em cima, ó. Tem um cara atrás de você. Tem nada. Tô coçando minhas costas com uma tesoura. Mano, você usa essa tesoura pra coçar costas todo dia, velho? Uhum. Meu Deus do céu. Que cara estranho, galera. Pera aí que esse cara tá com todos os itens no meio. Eu não vou deixar ir pra... Ah, vou deixar assim. Bibi, você teria medo da... Você tem medo da morte? Não, mano. É. Meu Deus, eles tão com diamante. É com obsidian aqui, velho. Por quê, Bibi? Você não tem? Não tem nada. Nossa, a gente precisa proteger nossa cama, mano. Os caras tão com obsidian? Não digo. Juro pra você, mano. Ah, eu vou roxar, velho. Alguém tem que fazer alguma coisa nesse time. Eu tô indo agora com picareta lá, velho. Bibi, você ainda não põe armadura. Nossa, velho. Caraca, velho. Você não faz nada nesse time. Não, você não ajuda no jogo também, velho. Você falou? Você não ajuda no jogo? Ajuda, né? Ajuda. É. Alguém tem que comprar de coisa mesmo. Dane-se. Que música é essa, Pedro? Senhor Pedro. Chama o Senhor Pedro, a música? É. Puta, deve ser ruim, hein, velho. Melhor que os alados. Com certeza, é. Pedro, você foi pro meio pegar o quê, velho? Nada. Boa. Isso, é isso. Que é um cara que é prestativo pro jogo. Sabe, galera? Mano, tem como você me emprestar dinheiro? Não, mano. Não tem nem pra mim. Nossa, mano. Acabei de esquecer. Eu esqueci de contar uma coisa. Depois conto. Você nem sabe, mano. O quê? Coisa mais da hora que aconteceu na minha vida. O que aconteceu? Você vai saber já, já. Em alguns dias. A hora que acabar esse vídeo, você vai falar pra mim? Vou. Vai mesmo? Vou. Nossa, tem um cara atrás de mim. Pedro, me salva. Pedro, me salva. Não. Valeu. Mano, você não vai ganhar nada mesmo, Bibiseta. Pedro, Pedro, Pedro. Eu vou morrer. Corre? Morri. Minha burra, mano. Eu morri sozinha. Eu sou muito burra. Você é muito burra. Eu sou muito otária, Pedro. Olha isso, mano. O que que eu fiz? Calma aí. Cinco de imã. Pedro, agora um poema. Ela encaixa. Com esse grave do beat, ela encaixa. Boa. Seria poema agora no meu vídeo? O cavaco e o pandeiro, ela encaixa. Você acha bonita? Não, mano. Olha o azul, que eu sinto uma ponte em cima da nossa ilha. Tô achando que são quem? Bons. Tô achando que são alguém, Pedro? Será? Sim, tô achando que são melhores que você. Muita tristeza. Só que uma vez, eu escutei uma música que dizia... A Bibi é idiota. Ninguém é melhor que você. Ai, morri. Filha da mãe, pegou umas costinhas. Você morreu? Uhum. Vai, Bibi, mata o cara em cima. Tô tentando chegar nele, mas tá tenso. Pedro, eu quero ir pra ilha dele, só que eu duro aqui, eu preciso de obsidian, mano. Sério? Sim, ele tá indo por baixo. Pedro, ele tá indo por baixo. Você pega ele aí? Eu tô tentando. Muito bem. Bibi. Oi. Oi. Com esse grave do beat, ela encaixa. Pedro. Ser ou não ser? Essa é a questão. Mano, ser. Bibi, tô tenso, tô tenso, tô tenso, tô tenso. Morreu? Não. Vou matar um cara aqui, peraí. Acho bom mesmo, viu? Se não, quem te mata sou eu, parça. Nossa, olha. Cadê o cara? O outro. O outro tá aqui na ilha. Então mata, fera. Eu tô chegando, calma. Nossa, Bibi, você é mó ruim, mano. Que vergonha. Eu sei, mano. Eu tô percebendo isso agora, véi. Caraca, não tem nada aqui, Pedro. Tá complicado, juro. Vé, você não vai matar eles, não, véi? Não, pelo jeito não, véi. Matei um, só que o outro tá aqui e eu vou morrer. Putz, que vergonha, mano. O bom é que eu já desativei a trap dele, só pra dar uma... Dificultada no processo. Dificultadinho no processo, viu? A Bibi acha que joga, mano. Essa é a coisa engraçada dela. Eu jogo muito, velho. Você tá tirando? Será ruim, Bibi? Tadinho, gente. Ele falou que eu sou ruim. Ah, o que que foi isso agora que eu matei o cara de novo, hein? O que que foi? Matei o cara de novo. Pra te mostrar que eu sou incrível. Tá, eu vou ir pro... Pra ele de alguém quebrar, que você não faz nada mesmo. Não, eu tô indo agora. Mano, é que o duro é que eu... Esses caras aqui tão muito fortes, véi. Só tem a gente e o branco. Não tem outra pessoa pra quebrar, não sei eles. Então vai. Tô indo, só que tá difícil. Tô com três CNT, tô indo. Boa. Calma aí. Contra a de você, eu vou fazer algo útil pro meu time. Tá. Mano, eu vou... Ouviu? Quê? Ouviu? Ouvi! Tô indo, pera aí. Calma. Pronto. Tem um cara aqui, Bibi. Sou eu. Tem um cara aqui, Bibi. Atrás de você. Vai, então mata ele que eu vou... Upar nas suas coisas lá. É, parça. Esse é o combão. Então toma esse comba aqui. Se eu nem que tem comba, mas o cara não comba, Bibi. Não comba? Não. Mania que miner, vou upar. Vou upar Iron Forge também. Vem, tá indo por cima, por cima. Vou upar tudo. Tá indo por cima? Aham. Nossa, eu buguei. Senhor Pedro, me ajuda, velho. Tá indo por cima, parça. Eu buguei, eu desbuguei. Pronto. No bloco como? No bloco. Nossa, tá tudo bugado aqui, véi. Como é ser bugado, mano? Sua vida é bugada assim mesmo? Minha vida é bugada, véi. Ai, Bibi, falou mais nada. Vou ficar quietinho. Calma aí. Faz o seguinte. Guardar tudo isso aqui. Tudo isso daqui, ó. Tá ouvindo? Ai, ai, ai. O que que foi, Pedro? Tem um cara aqui, que susto, véi. Vou morrer pra ele, eu acho. Tá. Mano, eu vou então pegar... Eu vou pegar picareta rapidão. Você tem picareta de ima? Não, parça. Quem tem diamante já na coisa? O cara do Aqua. Sério? Sim. Não era do branco? Não, é do Aqua. É do Aqua! Ele é o Aquaman? É o Aquaman, pelo jeito, viu? Mano, eu não sei agora se eu vou no branco, no Aqua, não sei qual que é o nome. Tá indo aí, Bibi, tá indo aí. Se ele vir, ele morre. Pronto, só mais três. Eu já faço minha picareta de Dilma's. Tá nascendo no pique agora, véi. Só mais dois agora. O que que foi, Pedro? Você tá chorando aí? Morreu? Nossa, Jesus amado, quase. Caraca, você matou os dois? Tentei. Você matou os dois no branco, véi? Matei, eu sou bom. Parabéns, Pedro. Bibi, volta, volta. Fica na ilha que os caras estão atacando, você é. Relaxa. Calma aí. Pronto, Pedro. Eu vou atacar, mano. Boa, parça. Agora, sem mais nem menos. Isso aí é na nossa ilha, Bibi. Não tem como você atacar. Tá, mas eu tô na nossa ilha, tipo, eu vou falar. Beleza, mano. Só respeita mesmo. Sim, sim. Calma aí. Onde que fica a ilha do branco, só pra ter uma ideia? Do lado do Aqua. Ah, é do lado? Uhum. Tá. Caraca, galera. Tá muito tenso, mano. Só tem a gente e mais duas pessoas. Meu Deus do céu. Calma aí. O que que foi, velho? Tô tirando PVP. Boa, matei um. Nossa, gente. O Pedro agora mata todo mundo. Contra a de você, eu jogo bem. Foi mal aí. Tá, beleza. Tô chegando no Aqua. Você podia dar um reforço aqui no Aqua, hein? Eu tô no White. Nossa, mano. Tá vendo, galera? Tá vendo? Vocês tão vendo. Vocês tão de prova, né? O cara não ajuda de jeito nenhum. Quebrei. Toma. Quebrei, 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 quebrei. Pedro, Pedro, Pedro. Vem pro Aqua. Rápido. Tô pra PVP. Tô pra PVP. Calma, não dá. Calma. Levei. Pronto. Tô indo aí. Tô indo aí. Você não consegue? Vem rápido, vem rápido. Você vai esperar ou não vai? Não. Não vai dar. Foi mal. Pedro, vem logo, mano. Senão eu vou morrer. Tô rindo, parça. Tô rindo, tô rindo. Precisa de picareta? Não, eu tenho. É só vir, mano. Tá, tô bem longe, mas tô indo. Se você vira, a gente ganha. Cego. Cego. Mano, eu já tô com TNT e dois Iron Golem. Só vir. Tô tentando ir. É que é longe, mano. Só vir, senhor Pedro. Matei um. Fica matando aí. Fica papando o kill. Ou você é ruim? Vem aí, Pedro. É que eles tão fortes, mano. Tô chegando, parça. Você acha que é do lado, a vida? Caraca, mano. Os caras tão tensos aqui. Bibi, que vergonha. Nossa, essa é a hack de certeza, mano. Esse aqui é a hack de certeza. Você morreu? Não, mas ele é hack. Eu tenho certeza. Cuidado. Ele tá colocando bloco pra cima de um jeito muito estranho, mano. Só vem, Pedro. Só vem. Sai daí, sai daí. Boa! Boa, 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 boa. Pulou, pula, 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 Bibi. Calma. Matei um. Pula, quebra aqui. Mata eles, mata eles, mata eles. Não, mata eles, velho. Calma, matei. Calma, aqui é hack, 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 hack. Oh, hack, aqui, oh, hack, aqui. Tô falando que é hack, mano. Você é muito curioso, cara. Calma aí. O cara é muito hack, velho. Eu vi do jeitinho que ele tava colocando bloco. Nossa, tá muito estranho esse cara, velho. Tá muito estranho, velho. Tá horrível. Calma. Mas relaxa, que a gente vai ganhar. Não, é fácil. Tô tancando aqui, se puder vir. Tô indo, mano. Tô só pegando uma espada aqui. Boa. Uma espada eu já vou. Um, dois, três e... Um ouro aí, dois. Ai, que ódio. Você morreu? Aham. Nossa, feou, mano. Os caras tão de hack e tão com coisa muito forte. Ah, não. Fiquei em terra. Calma aí, que eu já vou fazer uma coisa agora. Eu vou pegar diamante e esmeralda pra ir com toda a força agora. Pedro, pega uma espada de ferro e vem. Tá bom? Calma, já vou. Já vou. Pega ouro também pra gente botar TNT, porque eles vão proteger mais ainda agora. Nossa, galera, eu tô tensa, juro, mano. Você tá tenso, Pedro? Mano, eu tô muito mais do que tenso. Eu tô equilibrado. Calma aí. Pronto. Me dá ouro aí, mano. Tinho. Calma aí. Pronto, caraca. Eu tô com muita esmeralda, velho. Não vai sem mim, não, mano. Não vou ser. Não tô indo, não tô indo. Relaxa. Palminha. Deixa eu pegar a Dima. Pronto, pode vir, mano. Pode vir que eu tô... Calma aí que eu tô na Ilha do Verde comprando item. Nossa, mano, eu tô com 11 coisas de esmeralda. Junta, bota no baú. Sim, eu vou fazer a espada agora. Vou pra amarelo, tá ligado? Uhum. Tá, eu preciso ver. Tô indo, bebê. Sabia que eles estavam indo. Tô indo, bebê. Eles sabem que eu tô aqui, mano. Sério? Vem, Pedro. Vem cá. Se eu morrer agora, ferrou. Se eu morrer agora, ferrou. Eu não vou morrer agora. Eu não vou morrer agora. Não vou mais. Eu não vou mesmo. Vem, Pedro. Vem, Pedro. Vem, Pedro. Tô indo. Calma, calma. Calma aí, que os caras tão muito fortes, galera. Só tem a gente e eles. Calma, eu tô tentando achar o caminho aqui. Só que a gente é muito mais inteligente, tá ligado? Eu tenho picareta também, Dima. Calma aí, vou pegar uma coisa. Agora, agora ninguém segura. Ah, cadê o nosso V? Tá indo aí, tá indo aí. Relaxa, relaxa. Relaxa que eu seguro isso daqui. Calma aí. Nossa, já vou upar tudo agora. Não tem nada pra upar, no caso. Bibi, tem um vindo aqui, Bibi. Bibi, Bibi, volta. Vem, Bibi. Tô indo, tô indo. Peraí, peraí, peraí. Calma aí, Pedro. O quê? Eu vou pegar só um bagulho. Só TNT. Pra que TNT? Pra explodir eles. Pronto. Vem, então, Barça. Vem. Partiu, 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 partiu. Tô chegando, tô chegando. Não morre, por favor. Tô explodindo alguma coisa aqui. É, eles tão jogando coisa em você. Cuidado. Calma aí. Nossa, cuidado, pelo amor de Deus, que agora pode ser a jogada final, mano. Vai, Bibi. Você tampou as coisas aqui embaixo? Tá bom, você vai morrer, Bibi. Atrás, atrás, atrás. Atrás de mim? É. Embaixo de mim, no caso. Ah, e pulou os dois em mim. Calma aí. Bibi, não veio, Bibi, morri. Calma aí. Explodi um. Botei outro TNT. Botei pra explodir dois. Agora eu vou matar um. Calma aí, calma aí. Nossa, esse é muito hack, mano. É muito hack, mano. É muito hack. Toma. Toma. Ah, mano, não dá, velho. Não dá, velho. Pedro, vamos junto agora os dois em força total, mano. Você demora um ano. Não, a gente tem que ir junto, velho. Senão ferrou. Então bora, já tem o item. Vem, vem, vem. Você tem picareta? Já, bora. Tá, então bora. Aqui, agora eu vou com força total. Ah, eu morri no Void. É que ódio. Nossa, Pedro. Pedro, Pedro, Pedro. Eu perdi ali e compro os item. Calma aí. Ah, tá na ilha ainda, mano. Não é porque você, como você atrasou, eu tô atrasando aqui também. Pronto, vamos. Agora, agora vamos, que eu tô com picareta. Não, você tá com picareta já? Eu? É. Eu não. Eu morri pro Void. Então pera que a gente tem que fazer picareta, né, parça? Eu vou pro Void e compro, parça. Olha, eu tô indo pra outra ilha atacar, bebê. Que outra ilha? Só tem a gente no jogo? Então, eles vão pra outra ilha pra vir pra cá. Ah, tá. Vai, bebê, vai pra ele deles. Tô indo, mano. Só que o que você tá fazendo na outra ilha? Tá pegando o item. Tá, eu tenho umas 5 ouros aqui, velho. Não, eu ligo. Calma aí. Você ouviu o que eu falei, mano? Ouvi, mano. Só que você é grosso, tá ligado? Eu ignoro se eu gostaria. Demora, mano. Calma aí. Vamos no pique, galera, que agora é a hora da verdade, mano. Tô indo. Tá vindo junto comigo? Uhum. Então partiu que agora é a hora. Nossa, olha, olha. Isso aqui onde é hack? Não sei o que que é. Você morreu? Não. Só vê ele colocando o bloco de longe. Esse cara que é hack, galera. Vocês podem ter certeza, mas absoluta. Olha isso. Nem sei o ano que eu chego perto. Sozinha, não. Vem cá, Pedro. Rápido. Eu vou pegar nas costas. Pega, pega, pega. Pega, pega, pega. Pega, não tá nem vendo. Boa. Boa, Pedro. Boa, Pedro. Vamos, vamos que é nosso. Você tá com o picareta, né? Tô. Então vamos que agora é a hora. Ai. Vem, vem, vem. Não, ainda não. Vem, vem, vem. Tô chegando. Ai, Bibi, você demora muito. Você morreu? Ainda não, mano. Nossa, esses caras... Mano, os dois são hack o quê, velho? Não morre, não morre, não morre, Pedro. Morri. Nossa, eu não acredito. Sozinha não dá, sozinha não dá. Sozinha não dá. Mano, que raiva desses caras, mano. Pra que não usar hack, velho? Nossa, tio, que raiva. Na moral, calma. Agora vai. Eu comprei a picareta de novo. Comprou, então. Agora a gente vai, Dani. Então, eu já fiz espada pra você aí, se quiser. De pedra eu tenho, você tem que fazer bloco. Vamos? Vamos. Vamos que agora é nossa, velho. Nossa, que raiva, na moral. Você confia, Pedro? Olha em você, não. Obrigado. Vamos. Vamos que agora é nossa, mano. Agora é nossa, agora é nossa, agora é nossa. Você tá vindo pelo ladinho aqui? Eu tava indo pelo meio. Vai, vamos. Calma aí. Partiu, partiu, partiu. Nossa, a gente tá cada vez mais apertando eles, mano. Quem? Eles. Aqui só vai, só vai. Só vai que eu protejo, só vai que eu protejo. Só vai que eu protejo, partiu. Só vai que eu protejo. Quebrei. Matei. Matei um. Outro correu. Volta aí. O outro eu não vi. Só, só. Achou. Achou? Você morreu? Não. Você matou ou morreu aí? Matei. Você matou? Nossa, eu com a Spade de Dima, não é impossível. Spade de Dima? Calma que eu tô chegando. Eu vou deixar ele com pouca vida pra você. Tá. É que eu tô com pouca vida também, mas, enfim. Um coração morreu. Ai. Morreu? Quanto que ele tá? Quê? Quanto de vida que ele tá? Ai, vou meter uma assa agora. Ah, ele tá com a vida cheia, Pedro. Com a vida cheia, não dá. Agora é só matar esse cara que a gente vence, galera. Meu Deus do céu. Vamos que vamos, vamos que vamos. Vai, Bibi. Corre, eu tô indo. Também tô indo. Tem uma festa pra ir, Bibi. Tem uma festa pra ir, mano? É, logo o seu vídeo dá meia hora. Chora pra nós. A Bibi é ruim, ela sabe jogar, galera. Óbvio que eu sei jogar, só que quando tem hack, fica os... Tem hack, mano. Fala de chorar. Galera, comenta aí, Bibi chorona. Ah, ela me ferra, vai. Bibi chorou. Bibi chora. Bibi é lixo. Meu Deus, vou ver os comentários desse vídeo, eu vou ficar depressivo. Pelo amor de Deus, não comenta, não. Nossa, o cara tá dando um pulo. Você tá... Ah, é super jump esse pá. Olha, 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 gente, olha. Nossa, você tá com o Enderpeel. Filho da mãe. Nossa, pra que eu, Enderpeel? Eu não tenho bloco, não. Nem eu, vou ter que fazer. A gente tá perdido, hein, Pedro? Né? Nossa, você tá pulando igual o canguru. Sim, mano. Olha aí. Cara chato, mano. Não, o que que é isso, véi? O que que é spray can? Não sei, comprei sem querer. Bibi, tem que ir pra nossa ilha, tá? Eu tô sem bloco. Pra nossa ilha? Aham. Mentira. Nossa, se ele quebrar o nosso ovo, o nosso ovo não tem produção nenhuma, Pedro. Não mesmo? A gente tá ferrado. Já era, Pedro. Já era, Pedro. Ele tá indo pra ilha errada, véi. Ai. Que cara estranho, mano. Tô perfeito com ele, calma. Matei, acabou. Matou? Aonde? Tá aqui, tá aqui no verde, tá aqui no verde. Matei. Matou? Matei. Usou ele de novo. Bugou no bloco. Ele bugou, bugou. Caiu, caiu, caiu. Caiu, caiu. GG, moleque. Boa, mano. Boa, galera. GG. Meu Deus do céu. Essa parte foi difícil demais. Merece muito like de vocês. O canal do Pedro tá aí na descrição. E não se esqueça de me seguir em todas as redes sociais, beleza? Tudo é bimitado. Twitter, Facebook, Instagram e Snapchat. E se inscreva no canal pra você receber mais vídeos como esse, beleza? É isso aí. Um beijão pra vocês e... Falou. Tchau. E aí, gostou do vídeo? Não sai daqui sem deixar o like, hein? Se você é novo aqui no canal, se inscreva pra assistir outros vídeos. Esses aqui são outros vídeos que eu separei pra você assistir. É só escolher um, tá bom? Tchau. 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 Tchau.